É bom, é bom. Assim não é muito, mas é bom. E o outro estuporando ali, depois de rascolando, é assim, tem um cheiro muito forte. É diferente a da salcinha. A salcinha também tem cheiro, mas é como a nossa. Cominho, eu não gosto. Cominho eu não gosto. Cominho é um tempero jabaiano, mas só que eu não gosto, ele bede muito, sabe? Já tem um cheiro muito forte, sabe? O primeiro bote Volta a cozinhar também Eu gosto também dessa cama